Hoje a rotina um pouquinho diferente, como é que é o trabalho da imprensa, como é que a gente se desloca pro estádio, você vai conferir os bastidores da notícia completa aqui agora. A gente já tá saindo da Rádio Espírito Santo, tô ao lado do Eusébio aqui, sem o Eusébio não acontece a matéria, a gente já tá em direção ao Cleber Andrade pra acompanhar Rio Branco de Vendanove e Vila Velhense, válido pela segunda rodada do Capixabon. Bom pessoal, a gente já chegou aqui no Cleber Andrade e agora a gente vai passar aqui pela portaria, os protocolos, as medidas de segurança no combate ao coronavírus, então ó, temperatura 36 e meio, a ferida aqui. Bom pessoal, já acesso aqui a área próxima ao gramado, o gramado tá sendo preparado pra partida. Vamos conhecer então a área interna do Cleber Andrade, onde as equipes se preparam, próximo aos vestiários. Lembrando que o Cleber Andrade passou por algumas reformas e melhorias pra receber as equipes de maior porte do futebol nacional, assim como proporcionar o melhor espetáculo do nosso futebol. Banco de reservas com as marcações exatas pro distanciamento social entre os atletas, mesmo com a testagem dos atletas, é claro, tem que manter o protocolo de segurança. Então estão aqui os bancos de reservas do Cleber Andrade, esse aqui é o da equipe visitante. Bom pessoal, também vamos conhecer o ambiente que fica a arbitragem aqui no pré-jogo. Então tá aqui a equipe de arbitragem da partida de hoje, se preparando pro jogo? Professor, o que é o mais importante antes da partida que a arbitragem conversa aqui pro controle do jogo? Pro plano de trabalho, aqui a gente vai desenhar a nossa formação então, as nossas principais estratégias, como eles têm as deles, a gente tem as nossas. Bom pessoal, outra melhoria que o Cleber Andrade passou é receber nos elevadores, né? Dão acesso aqui ao túnel dos vestiários, pras cabines de imprensa lá no anel superior do estádio. Os elevadores então já estão em funcionamento aqui no Cleber Andrade. A gente vai dar uma ida agora lá nas cabines de imprensa, pra vocês terem um panorama também de como a gente fica localizado durante as partidas do Capixabon 2021. A gente já chega aqui na área onde acontecem as transmissões. Hoje quem vai fazer a transmissão é o pessoal do PP View do Maicujo, tá aqui o Elton, que é o responsável pela operação de câmera. E ao meu lado aqui é o Marcio Laporte, que hoje vai estar comandando a narração. Marcio, boa tarde. E aí, a expectativa pra esse duelo de hoje? Boa tarde, quero gritar muito legal, letal, brutal esse garoto. A Pita Rúdima Goltara trilou e começou a bola rolando nos 45 minutos. É o Capixabon Banestes aqui na sua telinha. Pessoal, início de jogo bem movimentado aqui no Cleber Andrade. Vila Velhense já teve uma boa oportunidade na cobrança de falta, que o Branco te venda a nova também. Douglas, uma jogada de perigo, faz o cruzamento, chute! A bela jogada para o Arthur. Belo passo para o Marcudinho, recebeu na cara do gol, bateu! Gol! Do Rio Branco de Venda Nova! Eu quero gritar muito legal, letal, brutal esse garoto. Letal, legal, brutal esse Marcudinho! Ele abriu o placar! Olha o Neto, passa de passagem, chega ali fazendo o levantamento. A cabeçada! Gol! Cobrou o escanteio ali o Neto. A cabeçada! Gol! Batiu o Valdir, lento, correu, bateu! Gol! Final de jogo no Cleber Andrade, 3x1 para o Rio Branco de Venda Nova. No finalzinho o Vila Velhense descontou de pênalti, pênalti bobo ali. Mas fato é, jogo encerrado 3x1 aqui no Cleber Andrade. Bom, não acabou o nosso dia de Cleber Andrade ainda não, a gente vai dar uma passadinha para conversar com alguns jogadores. E naquela matéria do jogo entre Vila Velhense e Rio Branco por 3x1, narração do Márcio Laporte. Gostei na fita, hein, Márcio? Grande Márcio Laporte, muito estilo, nota 10 para você, meu parceiro.